Por que as operadoras estão judicializando tanto as multas aplicadas pela Anatel? Muitas vezes as empresas reconhecem que estão erradas, que cometeram uma infração, que descumpriram determinado regulamento da Anatel, mas não concordam com o valor da multa. Então essas ações que são ajuizadas pelas empresas, muitas vezes, têm por objetivo discutir apenas o quanto de multa que foi aplicada. Elas procuram reduzir o valor porque elas entendem que as multas são desproporcionais às infrações que elas cometeram. O senhor aqui colocou um exemplo. Uma multa aplicada em janeiro sobe de valor em junho e tem outro valor em dezembro. É resumidamente assim? Existe uma situação específica envolvendo multas por descumprimento das metas de qualidade, onde a metodologia que é utilizada pela Anatel para calcular o valor da multa faz com que ela varie, ele varie de acordo com o mês do ano em que a multa foi, em que a infração foi cometida. Então infrações cometidas no segundo semestre acabam tendo multas em valores superiores do que quando a infração é cometida no primeiro semestre, o que não tem racionalidade alguma nisso. Com relação a aplicação de multas, por que há essa divergência de valores? O que leva a se ter valores altos contestados pelas operadoras? Essas metodologias que a Anatel utiliza, elas são compostas de vários fatores. E no caso, por exemplo, de qualidade que eu mencionei, eles são todos fatores que são multiplicadores. Então a mesma metodologia, ela pode levar a valores de multa até 900 vezes maiores, dependendo dos elementos que você incluir em cada um desses fatores. Se a natureza da infração é grave, é média ou é leve, por exemplo, o quanto que a empresa se afastou da meta, o mês em que ela praticou a infração. Então existe uma grande variabilidade aí no valor da multa, que faz com que elas sejam desproporcionais e essas empresas se sintam no direito de discutir essa falta de razoabilidade judicialmente. E aí no caso, e a justiça é mais fácil, por que não sentar e conversar a Teres e a Anatel antes de se judicializar? Veja, eu dei alguns exemplos aqui hoje de fórmulas que a Anatel utiliza que a meu ver estão erradas. Eu acho que valeria uma reflexão sim por parte da agência, ela está atualmente revendo o regulamento de qualidade, e essa seria uma oportunidade para ela rever, por exemplo, a metodologia que ela utiliza para a aplicação de multas por descumprimento das metas de qualidade.